Bom dia para você que está me assistindo, aliás boa tarde, agora são meio dia, exatamente meio dia e nós vamos falar então aqui hoje de um assunto muito pertinente que é contas correntes sem tarifas se você tem alguma dúvida relacionada a isso, se você quer saber mais sobre esse assunto ou alguma dúvida relacionada a finanças pessoais, pode colocar nos comentários aí que a gente vai conversar e eu vou te ajudar nesse sentido, eu vou te ajudar a ter o resultado que você quer eu sou Rafael Recidivo, se você ainda não me conhece, sou consultor financeiro e coach financeiro na gestão essencial trabalho com finanças aí há um bom tempo e essa live de hoje, ela faz parte do almoço com finanças que a partir de agora a gente vai ter um encontro toda semana todas as segundas-feiras ao meio dia a gente vai ter um encontro aqui para ensinar mais pessoas para tirar suas dúvidas, para esclarecer tudo o que você quiser aí sobre as suas finanças e hoje o assunto é contas correntes sem tarifas, por quê? eu tenho um treinamento e eu estava atendendo uma aluna há alguns dias e ela estava com um problema na conta digital, porque eu falei para ela, ela tinha conta no Banco do Brasil eu falei para ela que ela podia ter uma conta digital lá, que era sem tarifa e tal só que ela foi ao banco para aderir a essa conta e falaram para ela que não tinha como fazer adesão à conta digital e isso era normal mesmo quando podia, só que o que está acontecendo? os bancos, antes eles tinham essa conta digital e estavam escondendo ela porque o Banco Central não obriga os bancos a fornecerem esse tipo de conta, que é a conta digital ele simplesmente dava alternativa para o banco, olha, se você quiser oferecer essa conta digital você pode oferecer, quer uma conta sem tarifa, inclusive eu uso a conta digital, não pago nenhum real de tarifa faço TED, DOC, faço todo tipo de movimentação por canais eletrônicos sem tarifa e aí ela veio com esse papo de que o gerente lá falou que ela não podia aderir à conta digital e eu fui pesquisar e realmente o Banco do Brasil suspendeu novas adesões à conta digital da forma que ela era antiga hoje ele criou uma nova conta digital que é uma conta, que eu vou mostrar para você aqui que ele chama de conta fácil uma conta digital que você tem que abrir a conta pelo aplicativo e só pode movimentar essa conta por canais eletrônicos mas o que acontece, hoje se você tem uma conta com serviços essenciais você já não paga tarifa você pode fazer 4 saques, tirar 2 extratos por mês sem tarifa agora se você tem uma conta digital antes podia fazer tudo sem tarifa nos canais alternativos agora você tem que aderir aqui a conta fácil gratuita você tem aqui 1 extrato e 1 saque, conta fácil por mês ou você tem que aderir a conta fácil bônus que aí você vai pagar 9,90 por mês para ter a quantidade também muito baixa de serviços aqui incluídos aliás tem uma única vantagem na minha opinião que é você poder fazer o seguinte você poder abrir a conta pelo aplicativo sem precisar ir ao banco então desse ponto de vista é top você não precisa ir lá pegar fila, apresentar documento, aquela coiseira toda mas é só esse o benefício dessa conta fácil aqui o resto eu não vi, não vi nada demais infelizmente realmente acabaram com a conta digital que é aquela que você poderia aderir em qualquer agência e fazer transações à vontade nos canais alternativos bom, é isso o assunto, essas lives, esse almoço com finanças que eu chamei aqui são lives curtas a ideia é que sejam lives curtas em que a gente vai conversar aí se houver mais dúvidas toda semana eu vou reunir as novidades da semana aqueles atendimentos que eu fiz o que as pessoas estão querendo saber vou reunir as suas dúvidas se você me enviar, se comentar aí ou se me mandar por e-mail e vou fazer essas lives aqui para trazer esses assuntos que são novidades no momento que as pessoas estão querendo saber aí e não estão tendo acesso a essas informações e fica mais dinâmico porque a gente pode até interagir ao vivo aqui se você quiser falar comigo sempre que você quiser toda segunda-feira ao meio-dia é, e eu quero fazer um pedido aqui para você se você estiver me assistindo que a gente decidiu por algum tempo dar 50% de desconto no nosso treinamento como guardar dinheiro então se você acessar agora o comoguardardinheiro.com.br você vai poder conhecer o nosso treinamento que é o mesmo que a cliente lá que eu estava atendendo faz, um treinamento totalmente em vídeo online lá que você tem o nosso acompanhamento pessoal e você vai poder entrar lá com 50% de desconto a gente ainda não sabe por quanto tempo a gente vai deixar esse desconto aí mas aproveita aí essa oportunidade de começar a mudar a sua vida financeira agora e tudo que a gente faz aqui na empresa a gente faz com garantia todos os nossos treinamentos você pode fazer por 30 dias todo treinamento e só decidir depois se valeu a pena para você então é isso eu acho que ninguém ainda postou postou dúvidas aqui se você quiser saber mais alguma coisa que eu não falei aqui nessa live quiser saber nas próximas lives você pode enviar as suas dúvidas para o meu whatsapp que é o 34998190250 ou você pode enviar as suas dúvidas para o meu e-mail que é o contato arroba gestaoessencial.com.br então é isso daí só para a gente resumir então a aula de hoje contas correntes sem tarifas hoje ainda existe a conta salário que não é uma conta corrente é uma conta para receber salário existe ainda a conta com serviços essenciais que você não precisa aderir a um pacote de serviço você pode ficar isento de tarifa mensal e tem direito a 4 saques e 2 extratos por mês e você pode aderir em alguns bancos a conta digital e eu estou mostrando o caso do Banco do Brasil que suspendeu a conta digital que era a melhor de todas e agora tem só essa conta aqui que você tem que fazer a abertura da conta direto pelo aplicativo então é bom você ficar muito ligado no que você está fazendo no banco porque provavelmente você está pagando um pacote de serviço mais caro do que a sua necessidade tem cliente meu que paga 40, 50 reais para o banco e poderia estar pagando 10, 15 reais pelo que ele usa do banco então fica ligado nisso daí se tiver alguma dúvida manda para mim que eu vou te responder nos nossos próximos almoços com finanças a partir dessa segunda-feira todas as segundas-feiras ao meio-dia um grande abraço para você se você tiver mais alguma coisa que você querer saber é só me enviar aí e a gente vai conversar nas próximas semanas se tiver algum assunto também que você quer saber específico quer que a gente faça um vídeo para você também é só me mandar que a gente pode vir aqui se a gente consegue produzir isso daí te ajudar no que você precisa na sua vida financeira um grande abraço excelente almoço para você e até o próximo vídeo e aí tchau